Caros alunos do SOS Sesc Vestibulares, mais um momento prazeroso, mais um momento com o Papai Noel da Física, se preparando para vestibular Enem, para vestibular da UEMA e com esforços de vocês, tudo vai dar certo. Corra atrás de seus objetivos, com certeza serão realizados, tá certo? Então a aula de hoje é eletromagnetismo, exercícios e aplicação da aula anterior, ok? A primeira questão, ele faz o seguinte comentário. Um pequeno ímã é colocado nas proximidades de uma barra de ferro. Sobre a situação descrita, assinale a alternativa correta. Gente, essa questão é sobre o princípio da atração e repulsão. Polos magnéticos de mesmo nome se repelem e de nomes contrários se atraem, correto? Então, a letra A. O ímã atrai a barra de ferro com a mesma intensidade que a barra de ferro atraiu. Essa é a opção verdadeira, ok? Tranquilo? Letra A, resposta da primeira questão. Questão 2. Sobre as propriedades do campo magnético, assinale a alternativa falsa. Ele quer a falsa. As linhas de indução magnética emergem do polo norte magnético e adentram ao polo sul magnético. É verdadeira. As linhas de indução, gente, saem do polo norte e chegam ao polo sul. Na letra B. As linhas de indução magnética são sempre abertas. Não. São linhas fechadas. Tá? Cuidado. Porém, são linhas contínuas. Saindo do polo norte e chegando ao polo sul. Tá bom? Essa é a falsa. Letra C. A concentração de linhas de indução magnética está relacionada com a intensidade do campo magnético na região. Com certeza. Quanto maior o número de linhas de indução, maior será a intensidade do campo magnético. Então, quanto mais concentrada ela estiver, mais intenso é o campo magnético. Letra D. Não é possível separar, em nenhuma ocasião, os polos norte e sul magnéticos. Verdade. É o princípio da inseparabilidade dos polos e o ímã. Por mais que você divida o ímã, jamais eles deixarão, jamais eles perderão suas polaridades. Resposta da questão 2, letra B. Questão 3. Sobre o campo magnético terrestre, assinale a alternativa falsa. Ele quer a falsa. O polo norte, letra A, o polo norte magnético, encontra-se no polo sul geográfico da Terra. Verdade. O mais correto seria dizer que está próximo do polo sul geográfico da Terra. Mas, com isso, há resposta. Então, está correto. Ele quer a falsa. Na letra B, o polo sul magnético, encontra-se no polo norte geográfico da Terra. Pela mesma razão, da letra A, também está correto. Letra C. O campo magnético terrestre é mais fraco nas regiões dos polos da Terra. É mais intenso. Onde o campo é menos intenso, é mais fraco, é na região central. Nas regiões extremas, que são os polos magnéticos, o campo é mais intenso. Então, a resposta falsa é letra C de casa. Quarta questão. Ao quebrarmos o imã ao meio, devemos esperar que... Gente, se nós quebrarmos o imã ao meio, nós teremos um novo imã. Um imã menor. Com os mesmos polos norte e sul. Então, a resposta correta, letra C de casa. Cada um de seus pedaços torne-se o imã menor. Corretíssimo. Letra C é a resposta da quarta questão. Questão de número 5. Com relação aos estudos sobre as propriedades do imã, podemos dizer que o polo sul de um imã natural. O imã natural é aquele encontrado na natureza, disponível na natureza. Então, na letra A, em relação ao polo sul de um imã natural. Atrai o polo sul do outro imã, desde que ele seja artificial. Não. Polo sul atrai o polo norte, repele o polo sul. Portanto, não é resposta. Letra B, repele o polo norte. Não. Está errado. Atrai. Letra C. Atrai o polo norte de todos os imãs, sejam eles naturais ou artificiais. Resposta para a questão de número 5. Letra C de casa. Questão de número 6. Uma bússola pode ajudar uma pessoa a se orientar devido à existência no planeta Terra. Ora, a bússola, gente, foi inventada pelos chineses para sua orientação em grandes navegações. E, logicamente, essa bússola só vai funcionar se existir a ação de um campo magnético terrestre. Resposta correta. Letra D de gato. Ok? Tranquilo? Questão 7. Leia as afirmações a seguir a respeito das propriedades dos imãs. Primeira. As linhas de campo magnético dentro de um imã, de barra, dirigem-se de sul para norte. Correto. Internamente, as linhas de indução são orientadas do sul para o norte. Externamente, de norte para sul. Então, a primeira afirmativa está correta. Afirmativa 2. Não existe monopolo magnético. Também está correta. Você tem um dipolo, que é polo sul e polo norte. Então, afirmativa 1 e afirmativa 2 estão corretas. 3. Os materiais diamagnéticos são fracamente atraídos por imãs. Gente, os materiais diamagnéticos são aqueles que não sofrem imantação. Não sofrem atração magnética. É o caso do ouro, da prata. Eles não sofrem interações magnéticas. Tá bom? Falsa. 4. Ferro, cobalto e alumínio. São exemplos de materiais ferromagnéticos. Não. O ferro é material ferromagnético. Mas o alumínio não é. Ele é paramagnético. Tá bom? Então, resposta correta. Ele pede. É verdadeiro que se afirma em 1 e 2. Então, letra A é a resposta da questão de número 7. Questão de número 8. As linhas de indução de um campo magnético são? Ora, as linhas de indução, gente, são linhas imaginárias que tangenciam em cada ponto o vetor indução magnética que saem do polo norte e chegam ao polo sul. Correto? Beleza? Então, vamos ver qual a opção que se encaixa com esse comentário. Letra A. O lugar geométrico dos pontos onde a intensidade do campo magnético é constante? Não. Aí seria campo magnético uniforme. Letra B. As trajetórias descritas por cargas elétricas no campo magnético? Não. Letra C. Quer dizer, aquelas em que cada ponto tangenciam o vetor indução magnética, orientadas no seu sentido. Questão 8. Opção letra C de casa. Questão 9. São exemplos de imãs artificiais. Imãs artificiais são imãs trabalhados pelo homem para atender às suas necessidades. Nesse caso, cobre e zinco? Não. Ouro e prata? Não. Ouro nem e prata não são. Não pode ser. Não são imantados. Prego e chave de fenda é a resposta correta. Por quê? Porque quando você coloca um prédio ou uma chave de fenda próximo de um imã, ele vai se imantar. E, consequentemente, ele se torna um novo imã. Só que chamar de imã temporário. Com o tempo, ele perde sua magnetização. Então, questão 9. Letra C. Gente, obrigado, caros alunos. Cuide-se. Cuide da vida das pessoas que estão ao seu redor. Da sua família. Saia a sua extrema necessidade. E vamos estudar. Objetivar aquilo que vocês têm para o seu futuro, que são os estudos. Bons estudos e até a próxima aula.